Olá, conforme anunciado, está começando a live ao vivo do imóvel mobiliado em Salvador. Você que está pensando em passar uma semana, 20 dias, 30 dias ou quem sabe até morar em Salvador e procura um imóvel totalmente mobiliado aqui em Salvador. Eu sou corretora de imóveis, tenho escritório próprio, bem pertinho da praia, fácil acesso, perto de mercado, farmácia, ponto de ônibus. Então, se você sair do aeroporto e quiser procurar uma corretora de imóveis, você vai chegar no meu escritório em menos de 20 minutinhos de ônibus, hein? Agora, se vier de carro ou de Uber, chega em 10, 15, é muito perto. Faça o acesso, tá? Eu vou deixar na descrição, após terminar esse vídeo que a gente está fazendo, para mostrar essa kitnet. Eu tenho outras além destas, tá? Então, você que está procurando um imóvel para passar, está chegando agora no canal, né? Está querendo vir para Salvador, passar uns dias, eu tenho um imóvel para um casal, que é um imóvel para família, que vem às vezes esposa, filho, dois ou três filhos, ou até quatro filhos, né? Eu tenho hoje imóveis de um quarto e dois quartos. Hoje, agora, eu estou na kitnet no bairro de Itapuã, em Salvador, Bahia. E Itapuã, próximo à sereia de Itapuã, perto do famoso centro gastronômico aqui da região e da famosa Cira do Acarajé, um dos acarajés mais famosos da cidade. Fica em menos de três minutinhos andando. Desta kitnet até a praia, até o ponto, até o mercado, até comer esse acarajé famoso da região. O Vila Baiana, que é um centro gastronômico, você está ouvindo o som externo, foi uma motocicleta que passou por aqui. Aqui pertinho tem uma pizzaria que também serve delivery, certo? Então, tem academia de ginástica perto, padaria, farmácia, tudo em menos de três a cinco minutinhos andando. Você não precisa pegar carro para absolutamente nada, tá? Fica com a imagem que eu vou mostrar para vocês desta kitnet. É um imóvel pequeno, ideal para um casal, tá? Ah, eu queria alugar, levar meu filho, minha filha, este imóvel que eu estou hoje aqui em Salvador, no bairro de Itapuã, alugando, tá? Você tem que ligar, entrar em contato, saber quais são as exigências para alugar, né? O que é pedido para alugar. Eu vou deixar meu telefone de contato também, que se você quiser já anotar, anote aí. É o 992637474. Prefixo da cidade 71, repetindo, 719-9263-7474. Se você não tiver crédito para ligar, manda mensagem pelo zap, é grátis. Só precisa de acesso à internet, é claro. Vamos agora para o que interessa, ver a kitnet. Esta é uma sala com o quarto interligado. Tem uma mesa dobrável. E se você receber visita e precisar de mais espaço, você consegue dobrar a mesa, ok? Vou chegar mais perto da câmera para que você possa dar uma olhadinha no que eu estou mostrando. Bom, deixe-me virar aqui que eu estou fazendo um pouquinho de tudo, tá? Vamos ver se eu consigo virar essa câmera para o centro da kitnet. Espera aí que eu estou pegando, gente. É a minha primeira live ao vivo, ok? Vamos lá. Esta é a sala com o quarto interligado, sim. É bem compacto. Tem janela, bem ventilado, arejado. Olha só, aqui é o guarda-roupa de casal. É toda novinha essa kitnet. Em Salvador, pertinho da praia, ok? Bastante ventilado. Tem janela aqui, segunda janela de quarta sala. Cama de casal box com molas ensacadas. A TV está para chegar, hein? Ela vai entrar nesta área aqui. Vamos lá? Vou mostrar para você onde vai ficar a TV, ok? Bom, tem esse suporte. E vai ainda chegar uma televisão para essa kitnet, tá? A kitnet acabou de ficar pronta. Estamos alugando para a temporada, contrato anual em Salvador, Bahia. O que tem ali debaixo é um espaço a mais, porque nós mulheres sempre temos mais roupas, né? Às vezes queremos passar um ano aqui em Salvador, vem o marido, né? E aí a gente quer um espaço a mais, extra, para guardar nossas caixas, nossas coisas pessoais, nossos álbuns de fotografia. Então a gente reservou um espaço, vamos lá dar uma olhadinha aqui embaixo, para você guardar sua mala de viagem quando chegar e não ficar com aspecto de bagunça. Eu vou abrir aqui para você ver o que é que tem aqui ao lado. Opa, quase cai. Deixa eu abrir novamente. Aqui. Vamos lá. Tem esse espaço extra aqui. Chegar bem perto, para que você possa ver. Vamos lá. Opa. O pipé aqui está meio que folgado. Vamos lá ver. O que tem aqui. Ao vivo é assim mesmo. Ainda mais a primeira vez que eu estou manuseando esse tripé novinho. Aqui debaixo tem tábua de passar. Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Tábua de passar, toda novinha. Tem um espaço. Se você estiver deitado na cama e quiser colocar um controle, um cremezinho hidratante próximo à cama, né? Tem um espaçozinho aqui, extra. São essas prateleiras que a gente deixou aqui no canto. Esse imóvel, para quem está chegando agora, está sendo alugado em Salvador, Bahia, totalmente imobiliado. Vou chegar lá na cozinha e no banheiro. Então, tem também um cabideiro aqui abaixo. Nessa direção aqui tem um cabideiro, onde você pode colocar mais roupas, além do guarda-roupa. O guarda-roupa já é um guarda-roupa com dois espaços para armazenar roupa de casal, né? A divisão é a mesma, né? Aqui. Gavetas. Não sei se vai dar para ver aí dessa área, mas olha só. Gavetas. Bom, agora eu vou mostrar o banheiro. Como é que está o banheiro dessa kitnet, que acabou de ficar pronta. Olha só. É um banheiro bem charmoso. Próximo à praia. Então, tem essa cortina temática aqui, né? Da sereia. É bem pertinho da famosa sereia de Itapuã. A menos de quatro minutos de caminhada. Chuveiro aquecido. Prateleiras para colocar shampoo, descondicionador, sabonetes. Então, tem saboneteira. Tem um nicho também aqui para a mulherada, que sempre tem aquele shampoo. Que é litrão, né? Olha só esse nicho aqui, maravilhoso. Economia de água. Olha só. Desliga automaticamente, certo? Duxa higiênica. Tem mais acessórios aqui. Vamos lá. Para quem quer deixar papel higiênico, a parte organizada. Apesar dela ser bem compacta, tem bastante lugar acessório para que você possa estar armazenando o seu... Seus materiais de limpeza, tá? Todo novinho. Lindo, lindo, lindo. Feito no capricho. E tem ventilação. Olha só. Todos os cômodos aqui. Tem janela. Tem ventilador de teto. Cama de casal. Tamanho padrão. Cama box. Com molas ensacadas. E olha só que legal. Essa mesa... Vou pôr ela aqui. Essa mesa dobrável... Vamos lá. Vou mostrar quem está chegando agora no canal. Eu estou falando de Salvador, Bahia. Demonstrando a kitnet. Será alugada para contrato anual, temporada. Você que quer passar uns dias em Salvador, quer curtir a praia, quer sair do dia a dia, do engarrafamento, das cidades grandes. Essa é uma kitnet imobiliada. Onde é que eu vou almoçar? Onde é que eu vou jantar? Onde é que eu vou tomar meu café? Super simples. Com um dedinho só. Baixei aqui a mesa. Brincadeira. É o casal que vem para esta kitnet utilizar, tomar o café à vontade. Certo? Essa é uma mesa para você poder tomar seu café. Vamos conhecer a cozinha agora. Para você que não chegou... Chegou. Está chegando agora. Olha aí a mesa. Vou filmar novamente. Essa é a mesa onde o pessoal que vier alugar vai poder utilizar. Para tomar o café da manhã. Ok? Então, essa kitnet estamos alugando para contrato anual ou temporada aqui na região de Salvador, no bairro de Itapuã. Bom, aqui tem uma mesa dobrável, uma segunda mesa dobrável. Para você que quer ficar tomando um café perto da cama, não quer assistir a TV que vai ficar ali naquele suporte ali, ó. Vai ficar uma TV ali. Vai ficar uma mesa retrátil também, ó. Ó. Se quiser sentar, tomar um cafezinho quando está assistindo televisão, é possível também você fazer isso. Para quem está chegando agora, eu estou em uma kitnet imobiliada no bairro de Itapuã, em Salvador, Bahia. E você está querendo conhecer Salvador? Já conhece? Quer vir novamente? Temos imóveis com preços acessíveis. Olha só o bem que está correndo aqui, hein. Nessa kitnet. É bem vitilado, areijado. Tem janelas que não acabam mais. Viu? Apesar de ser pequena. E o melhor de tudo dessa kitnet é que ela é bem centralizada, perto de tudo. Acabou de tomar o café. Vamos guardar aqui, ó. Tem esse sofazinho que foi adaptado de um banco de carro, super confortável. Principalmente para quem tem problemas de coluna. É um sopro de dor de coluna horrores. Esse sofá aqui eu não me desfaço por nada. Para mim a coluna é maravilhosa. É um sofá próprio de carro. Ok? A gente foi adaptado e a gente deixou aqui para utilizar como sofá. É muito mais confortável, inclusive, do que esses sofás que a gente compra em loja, né. Bom, vamos ver agora o principal. O que é que tem aqui nessa kitnet. Olha só. Tem geladeira. Ok. Aqui tem uma geladeira. O ventilador, ele pode atender tanto a sala, quarto e cozinha, tá? Ele circula, que é um ventilador de parede bem potente e turbo. E olha só, os armários todos flotados e seguindo no mesmo padrão. Geladeira. Para quem está chegando agora, estou fazendo uma live ao vivo de um imóvel para locação no bairro de Itapuã, na cidade de Salvador, Bahia. Então, estou mostrando os itens que tem nessa kitnet, ok? Vamos ver agora o próximo. É a máquina de lavar. Olha só, toda reformadinha aqui, também plotada, toda protegida. Os donos são bem caprichosos, fizeram tudo no padrão, né. Para que você e sua família pudessem desfrutar de um ambiente limpo, organizado e principalmente perto de praia. Bom, eu vou desencapar aqui, para você ver a máquina de lavar. Ela tem capacidade de 7,5 kg, tá? É uma máquina de lavar turbo, de limpeza, lava e seca. Ah, eu queria, eu gosto de frutas, eu gosto de comer frutas, onde é que eu vou guardar minhas frutas? Olha só, que massa. Tem uma fruteira aqui ao lado, você pode colocar suas frutas, certo? E agora vamos ver os armários. Quais são os itens que tem aqui no armário, lá? Vamos ver. Se você precisar de embalagens plásticas, vasilhas, potes para fazer, macerar seus temperos. Trudeiros, conchas, taças, taças de champanhe para aquele momento especial, taça de vinho, taça de água, diversos copos decorados, pratos. Olha só, esse tripé aqui, tá que tá hoje, viu? Mas vamos lá. Vou só apertar isso aqui e regular. Então aqui, ó, tem lugares para você armazenar seus alimentos, desde arroz, café, açúcar. Você só precisa chegar aqui com a roupa do corpo e nada mais. E as panelas? Onde é que fica? Os garfos, as facas? Não é quando eu precisar fazer meu alimento. Bom, vamos lá para a segunda etapa. A parte de baixo. Aqui de baixo tem uma prateleira. E ficam as panelas, tá? Tem diversos, diversos tamanhos, tá? Aqui em Salvador é muito comum a galera gostar de comer um caranguejo, né? Olha só. Para você que está chegando agora, eu estou numa kitnet imobiliada aqui na região de Salvador, do bairro de Itapuã. São dois quartos, sala, cozinha, banheiro. Não, é uma kitnet. É um quarto, sala, cozinha e banheiro, tá? Então tem forma de bolo. Para você que quer fazer aquela lambreta, aquele acarajé, tem um panelão aqui. Tem forma de bolo redonda. Tem da menorzinha também, se você quiser fazer um pudim. Então aqui a Marisa se preocupou em dar conforto para quem vai alugar essa kitnet. Aqui a gente também tem o hábito de comer cuscuz no Nordeste. Então se você é de São Paulo ou de outro estado, também tem o hábito de fazer um cuscuz ou cozinhar algo no vapor, né? Então aqui você é só enxergar com a mala, a roupa do corpo e objetos pessoais de uso pessoal. Roupa de cama, mesa e banho. Sim, os pratos e talheres, tá aqui os gafos, facas, ok? Então, para você que está chegando agora, estou alugando o imóvel aqui na região de Salvador, no bairro de Itacoã, perto da praia. Ok? Você pode alugar por diária, pacote mínimo com períodos a partir de cinco dias. Quer saber informações? Entre em contato pelo zap 719-9263-7474. 719-9263-7474. Olha só, faltou mostrar essa parte aqui que é tão lindinha. Vou colocar onde você pode colocar sabonete e amaciante, né? Ah, e tem um filtro aqui, hein? Olha só, o filtro novinho, novinho, novinho. Não se preocupe, que foi trocado este mês, ok? E olha só. Tudo novo. Local para guardar os pratos, secar. Você está chegando agora, quer ver o vídeo, quer receber mais fotos desta kitnet em Salvador, que estamos alugando? Entre em contato via WhatsApp. Imóvel mobiliado em Salvador, de dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações via WhatsApp. Bom, vamos ver agora a varanda. Aí que tem varanda, claro, eu vou deixar a melhor parte para o final. Aqui você fica, ó, extremamente seguro. Tudo gradeado. Ah, eu quero um imóvel para quem vê uma filha, um filho, estudar, fazer faculdade. Eu coloquei aquela lâmpada ali para dar uma iluminação melhor na filmagem interna, tá, gente? Mas, olha só. Tem uma varandinha, aquela lavanderia, onde você pode estar estendendo roupa. Olha só. Tudo muito organizado. Tem lugar para estender roupa aqui. E organizar as vassouras, material de limpeza, para não ficar aquela bagunça, né? Olha só. Quer estender? Tem mais lugar aqui para estender roupa, além da cozinha. Não sei se vocês viram, né? Na cozinha tem um lugar lá para estender roupas também. Olha aqui, nos cabides, para posarais. É perfeito para quem vem passar um tempo, alguns dias, para quem quer morar, quem vai vir estudar e está procurando um lugar bem localizado, perto de tudo, aqui na região de Itapuã, em Salvador, Bahia. E aí, está gostando do imóvel? Quer receber mais informações? Entre em contato via WhatsApp ou ligue 719-9263-7474. 719-9263-7474. Kitnet imobiliada em Itapuã, na cidade de Salvador, Bahia. Você quer dois quartos? Eu também tenho, tá? Liga 719-9263-7474. 719-9263-7474. Tchau, tchau. 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 Obrigado.